Você que está querendo fazer uma simulação de um elemento utilizando a análise por elementos finitos Assiste esse vídeo aqui até o final que você vai gostar Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Eu sou Alexandre Neves E neste vídeo vamos falar sobre o Fusion 360 E vamos fazer uma análise de elementos finitos Um vídeo que eu havia proposto anteriormente Que está aí no nosso card Se você quiser ver a modelagem, que foi uma modelagem bem simples Apenas para poder entender como funciona a parte de análise de elementos finitos Utilizando o Fusion Então o nosso modelo já está aberto aqui Vou abrir aqui agora a parte de simulação Então quando ele abre a parte de simulação Ele põe aí algumas condições, alguns elementos que você pode utilizar para simular Eu vou simular aqui uma análise estática Então vou vir aqui em criar estudo O material Eu vou observar que o material aqui Ele já foi colocado Está sendo como um aço Depois eu vou adicionar as restrições O que seria adicionar as restrições? Adicionar os apoios Então vou colocar aqui uma restrição deste lado Como sendo fixa Vou girar a peça Vou colocar uma outra restrição deste lado aqui também como fixa E aceitar a condição Vou colocar uma carga Essa carga eu vou colocar nessa face Quando eu seleciono ele já habilita A região que ela vai ser atuante E aqui eu vou colocar uma carga de 2500 newtons Vamos ver o que vai acontecer aí com essa condição Observe que ele já Ele representa a carga Mas ele mostra como que ela está atuando na face Então é um caso De uma carga atuando em uma face Feito isso Nós vamos agora aqui Fazer uma verificação Se está tudo ok Então ele diz que Nosso elemento está pronto Para poder ser simulado Só que antes de fazer a simulação A gente tem que gerar a malha Então A geração da malha Ela demora um pouquinho Por causa da condição que ele vai criando Então ele criou elementos tetraédricos Para poder fazer isso E agora eu posso Fazer a resolução Então Eu vou lá em solve Peço para ele poder fazer a resolução Essa etapa aqui É uma etapa que demora um pouquinho mais Porque os cálculos vão ser feitos Através das matrizes Que são geradas nos elementos Né E a partir daí É que ele vai Colocar o resultado E aí nós vamos poder entender Tensão Deformação Coeficiente de segurança Todos esses elementos E se ele tiver um caso Onde ele aponta Que pode haver falha Ao final da simulação Ele já vai indicar isso daí Que pode ocorrer uma falha E A condição que essa falha ocorre Né Principalmente com relação Ao coeficiente de segurança Então aqui Ele já apontou que não vai haver falha Então ele está ok Vamos fechar Para poder entender aqui Como está funcionando Para poder Fazer uma animação A gente vem aqui No animate Clico aqui no animate Eu posso escolher Quantos quadros eu vou querer Vou colocar aqui Sem quadros Só para a gente poder observar Essa condição Uma condição de fator de segurança Que ele está colocando aqui Punho para animar Ele vai mostrar ali Como a força vai atuar E a medida que O fator de segurança Até que ponto que ele chega A deformação aqui não é uma deformação real É uma deformação que está ampliada apenas Para você ter ideia de como funciona isso Então aqui Só um caso do fator de segurança Eu vou alterar agora Para poder fazer a verificação Com relação à tensão Então venho aqui E altero de fator de segurança Para a tensão Do Início A simulação Observa que vai alterando as cores Quando O aumento da tensão Vai ocorrendo Ele vai chegar lá No determinado valor De tensão máxima Eu acho que é 5.598 Que é o que está descrito aqui Seria né No caso Em algum ponto aí Então ele coloca Que está aqui embaixo Então seria exatamente O caso da flexão Justamente porque Essa força Foi uma força Atuante central Se eu colocar aqui de frente Eu vou observar exatamente Que foi esse ponto Que recebeu O maior esforço Mas não quer dizer Que ele vai falhar Porque tudo vai depender Da tensão Descoamento do material E lembrando Que essa deformação Que ele mostra Que esse deslocamento Que ele está mostrando É um deslocamento Que está ampliado De uma forma Vamos dizer assim Mais exagerada Para poder entender Como funciona A parte da simulação Vamos alterar agora aqui Para deformação Deslocamento Então Vou dar um play Ele vai mostrando ali O deslocamento Mesma coisa né É bem ampliado É bem ampliado De uma maneira Vamos dizer assim Mais exagerada Para poder enxergar Exatamente O que acontece Observa que o máximo Que ele vai deslocar Aqui é 0,00168 milímetros Então quer dizer É um deslocamento Muito pequeno Para esse tipo de caso Então aqui Ele chegou Na condição máxima Se você quiser girar Aqui Para poder observar Como que fica O modelo Né Temos aqui Essa condição E Você pode No caso Da Da simulação Você pode vir aqui E fazer alteração Na carga Então quando você Fizer a alteração Da carga É só dar um duplo clique Eu vou alterar Esse valor aí Para 5 mil Newtons Estou exagerando Só para poder Verificar em algum Se vai ocorrer Em algum momento Alguma falha Né Vou fazer aqui Uma Uma nova resolução De novo Ali ele vai Demorar um pouquinho Para poder fazer isso Que essa aqui Vamos dizer assim É a etapa Que mais vai Requer Requerer cálculo Né Esforço Computacional Para poder Chegar nessa resolução Eu vou dar Uma acelerada Aqui Para vocês Poderem ver o resultado Bom Ele chegou aqui Numa Numa Resolução Vamos ver aqui O que ele trouxe Como resultado Venho aqui No animate Vou alterar aqui Novamente Para Vou colocar como 50 agora 50 quadros Eu vou Para animar Ele está Analisando Deformação Está na região Ainda linear Porque No primeiro Que nós fizemos Ele chegou em 0,00168 Agora Agora ele chegou Em 0,003359 Então quer dizer O dobro Exatamente O dobro Da força Que nós Utilizamos Né Está gerando O dobro Do deslocamento Isso na região Linear Vamos alterar Aqui agora Para verificar A tensão 11.2 Nós estávamos Com 5 Ponto Alguma coisa Então foi Exatamente Ainda na Região Elástica Que ele está Trabalhando Então quer dizer Recebeu o esforço Vai voltar Na condição Original Que ele teria Anteriormente Então Está aí Para quem pediu Para conhecer Como fazer Uma simulação Utilizando o Fusion Já aproveitei O modelo Que havia feito Para o desenho 2D E resolvi Fazer a simulação Manda nos comentários Alguma Alguma Sugestão Para poder Trabalhar Em cima disso Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Se não está Inscrito no canal Se inscreva no canal Ative as notificações E até o próximo vídeo